Música O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós Senhor Naquele tempo os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus E ele lhes disse Por ordem do Pai mostrei-vos muitas obras boas Por qual delas me queres apedrejar? Os judeus responderam Não queremos te apedrejar por causa das obras boas Mas por causa de blasfêmia Porque sendo apenas um homem Tu te fazes Deus Jesus disse Acaso não está escrito na vossa lei? Eu disse Vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a escritura Se a lei chama deuses As pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus Por que então me acusais de blasfêmia Quando eu digo que sou filho de Deus Eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo Se não faço as obras do meu Pai Não acreditais em mim Mas se eu as faço Mesmo que não queirais acreditar em mim Acreditais nas minhas obras Para que saibais e reconheçais Que o Pai está em mim e eu no Pai Outra vez procuravam prender Jesus Mas ele escapou das mãos deles Jesus passou para o outro lado do Jordão E foi para um lugar Onde antes João tinha batizado E permaneceu ali Muitos foram ter com ele e diziam João não realizou nenhum sinal Mas tudo o que ele disse a respeito deste homem É verdade E muitos ali acreditaram nele Palavra da salvação Glória a vós Senhor Hoje nessa sexta-feira Da quinta semana da quaresma Que já nos prepara para iniciarmos a semana santa Nós temos na primeira leitura Um lamento do profeta Jeremias O profeta Jeremias está fazendo um lamento ao Senhor Inconformado com a falta de êxito da sua profecia Porque ele fala em nome de Deus E os homens com o coração endurecido Não conseguem aceitar a palavra de Deus para eles A dureza do coração daquele povo Não deixa com que as palavras do Senhor Através do profeta Atinga o coração E nem o coração e nem a vida São mudados O profeta A partir disso E a partir da dureza do coração Dos homens De seu tempo Começam Tramar a morte E a perseguição Contra o profeta Jeremias E ele faz esse lamento hoje Do capítulo 20 A Deus Dizendo que Como que Senhor Eu estou no seu serviço Dizendo em seu nome E estão querendo me destruir O seu servo está sendo perseguido Está como que querendo me destruir Porque eu tenho falado em seu nome Não me abandone Não deixe com que o seu servo periça E assim nós rezamos Como resposta da primeira leitura No salmo 17 Dizendo que Na minha angústia Por não fazer com que a voz de Deus seja escutada Eu clamei o Senhor E o Senhor escutou a minha voz O servo não foi abandonado Essa figura hoje Que a liturgia dessa sexta-feira nos apresenta Serve como prefiguração de duas De duas angústias e de dois sofrimentos Primeiro do nosso sofrimento humano Nós seres humanos Vivemos uma profunda angústia Por causa do pecado e do mal Que habita em nós E por causa de todo fruto E desse pecado e desse mal Também na sociedade E quantas vezes eu e você Que está em casa Nos acompanhando Rezando conosco nesta hora Não pedimos ao Senhor Senhor escuta a nossa oração Parece que o Senhor não nos ouve Parece que a nossa oração não chega até o Senhor Tanta coisa ruim acontecendo Nos livra dessa angústia Que nós estamos passando Desses sofrimentos que nós estamos passando E quantas e quantas vezes Nós tivemos a oportunidade de ver A misericórdia, a força e o poder de Deus Agindo sobre tantas situações da nossa vida Algo que é muito importante para nós hoje É entendermos que Deus não age conforme O nosso cronômetro Deus não manifesta e não age conforme nós queremos que Ele haja Ele tem a sua hora de agir Ele tem a sua hora de se manifestar E de resolver as coisas como Ele pretende E isso nós percebemos na vida de Jesus Deus, como diz o profeta Isaías Olhando para o seu filho na cruz Ele parecia como que fosse abandonado por Deus Parece que Deus Pai tinha abandonado o seu próprio filho Sobre o poder da morte Sobre o poder do mal Mas no momento certo Deus o exaltou acima de todos os homens Acima de todas as coisas O ressuscitando dos mortos Então não é que Deus nos abandona Mas muitas vezes a nossa condição humana Nos coloca em uma situação de angústia Assim como colocou o profeta hoje Porque nós temos a pressa De que Deus possa agir conforme nós queremos Conforme o nosso tempo Conforme o nosso discernimento Essa também é uma das grandes angústias de Jesus Essa próxima semana A partir do domingo Nós iremos começar a meditar Os sofrimentos e as angústias de Jesus Até chegarmos na sexta-feira santa E presenciarmos assim o seu sofrimento A sua entrega total Por amor a nós E muitas vezes nós ficamos comovidos Com todo o sofrimento E com toda a dor Que Jesus passou Por amor a humanidade Para salvar-nos do mal Para salvar-nos do pecado Mas a angústia A dor e o sofrimento físico De Jesus Não se compara com a angústia Com que ele tem experimentado Durante essa semana Durante esses dias todos Nós temos escutado o evangelho de São João A partir do capítulo 7 Até o capítulo 10 Hoje concluindo com esse discurso de Jesus Porque ele tem tentado mostrar O tempo inteiro para os fariseus Para os mestres da lei Para os judeus Quem ele é Qual é a sua missão No meio de nós Que ele veio para nos salvar do pecado Que ele é o filho de Deus Que os sinais que ele realiza São a realização de todas as profecias E esse povo de coração endurecido De cabeça dura Não consegue reconhecer quem é Jesus No capítulo 8 e no capítulo 7 de João Por muitas vezes Depois de alguns diálogos Com Jesus e os fariseus E os judeus O evangelista termina dizendo E eles creram nele Porém Acreditar em Jesus Não é o suficiente Eu dizia isso em uma outra missa Essa semana Santo Agostinho nos recorda Que acreditar que Jesus é Deus Até o diabo acredita Então Crer muitas vezes Não é o suficiente É preciso aderir a Jesus É preciso segui-lo Se colocar atrás dele E essa é uma das grandes angústias de Jesus Porque ele Que por amor Veio E passou por toda essa situação De sofrimento De humilhação Se entregou por nós Para nos salvar Encontrou corações Que não estavam dispostos a acolhê-lo E talvez esse seja o nosso maior pecado Também hoje Muitas pessoas As pessoas não têm a vida transformada E continuam sofrendo nos seus pecados E nas suas angústias Porque não têm Até acreditam em Jesus Mas não têm a capacidade de abrir o coração Para acolhê-lo na vida E assim começar a caminhar E começar a caminhar com ele É preciso então A partir do reconhecimento de quem é Jesus Sendo Deus Sendo filho de Deus Aquele que se entregou por nós Que se ofereceu por nós No alto da cruz Para nos salvar de todo o sofrimento Aderir a ele Começar a caminhar atrás dele E qual é a forma que nós mostramos Que estamos aderindo a Jesus Praticando as boas obras Assim como ele também realizou Muitas vezes nós queremos Repetir o gesto hoje dos judeus Que pegaram em pedras Para apedrejar Jesus Simplesmente por causa das boas obras Que ele havia realizado E porque o coração endurecido Não conseguia aceitar quem ele era É preciso acreditar em Deus Acreditar no Senhor Jesus E assim aderir a ele Realizando as boas obras Para que possamos experimentar A salvação que ele conquistou por nós No alto da cruz E assim também A partir da nossa vida Salvar a todas aquelas pessoas Que se encontram hoje Num momento de angústia De sofrimento E que muitas vezes Têm clamado pela salvação do Senhor Amém Amém Vamos dirigir ao Senhor As nossas preces As intenções Que trazemos do coração Amém 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 Amém